Vamos falar agora de um assunto muito importante, já está valendo aqui em Governador Valadares uma lei que vai aplicar multa para quem usar linha chilena, aquela linha super perigosa. E quem tem as informações aqui para a gente é a Carla Barros, que está ao lado do secretário de governo, o senhor Marcos Sampaio. Ô Carla, quais são as informações? A lei já está valendo mesmo? Já está valendo sim, Rangel. A partir desse mês, quem for pego soltando pipa aí com linha chilena e cerol também pode ser multado e vai doer no bolso, viu? Você falou que é uma linha muito perigosa, né? Só para confirmar, a linha chilena, Rangel, ela é feita uma mistura de quartzo moído, madeira e óxido de alumínio. Olha só que perigo. E o cerol, como a gente já sabe, que é uma linha mais caseira, feita com vidro, pedaço de lâmpada, né? Muito perigoso. Eu vou conversar aqui com o secretário para dar mais detalhes para a gente. Secretário, já está em vigor, né? E fala para a gente, qual é o objetivo? Por que essa lei foi criada? Bem, já está em vigor essa lei que proíbe a comercialização, a distribuição e a utilização da linha, tanto a chilena quanto a cerol. O objetivo é de orientar as pessoas, de mostrar às pessoas que não se deve utilizar essa linha e, principalmente, de punir aqueles que estão comercializando esse tipo de linha. Então, é uma medida, é uma lei preventiva e, principalmente, para orientar os jovens, que não é só jovens que soltam pipa e papagaio também, que a gente chama, né? Tem adultos também e que é uma disputa, às vezes, entre adultos e crianças, de saber qual a pipa que vai cortar a outra linha. Então, essa disputa é muito perigosa e pode causar, como tem causado, diversos acidentes e muitos deles até fatais. Provavelmente, quem pega uma linha dessa, quem cria para brincar, às vezes, o objetivo nem é ferir ninguém, é cortar a linha do outro mesmo, é essa disputa. Só que, como o senhor mesmo disse, o risco é muito grande de ferir um motociclista, um ciclista e até matar. A gente tem dados de que a maioria dos acidentes são graves e 25% deles causam mortes. Fala para a gente qual vai ser o valor dessa multa para quem vende e também para quem usa, secretário. Então, como eu falei, essa lei visa orientar as pessoas a não utilizar esse tipo de linha e punir as pessoas que comercializam e que, às vezes, armazenam essa linha. Então, há uma multa de aproximadamente R$ 2 mil, se a gente pegar a pessoa utilizando a linha e aquele que comercializa ou que armazena essa linha, a multa é praticamente o dobro, em torno de R$ 4 mil, ou seja, pesa muito no bolso. Não é o objetivo nosso de punir, o nosso objetivo é de orientar. E quem vai fazer essa fiscalização? Essa fiscalização, nós não vamos sair na rua e ir à procura, sair onde tiver o pessoal e fazer essa fiscalização. A gente quer contar com a colaboração da população em fazer a denúncia através do telefone da Vigilância Sanitária, que são os fiscais que vão estar, juntamente com os fiscais de postura, fazendo essas abordagens. Então, se você conhece alguém que comercializa, ou alguém que vende essa linha, ou que tem armazenado, ou que alguém que está soltando, é só discar para a Vigilância Sanitária no telefone 3271-6520. Você pode só dar a sua informação, é anônimo, você passa para nós a denúncia e cabe à Prefeitura fazer essa fiscalização, punir e orientar as pessoas para não utilizar esses dois tipos de linhas, que é muito prejudicial a toda a população. Ok, secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Então, Rangel, é bom lembrar que é crime, né? Essa lei é relacionada à Prefeitura, vai multar. Mas a pessoa que for pega, usando isso, no caso, a polícia pegar alguém que usou uma linha 10, feriu alguém ou até matou, né? Porque já aconteceu em Governador Valadares, caso de motociclista morrer por conta de linha de Serol e linha chilena. Isso pode levar até a prisão. Então, vamos nos conscientizar aí e ter umas férias seguras, né, Rangel? Exatamente, Carla Barros, muito obrigado a você, obrigado ao secretário. A gente vai seguindo aqui com o programa. Valeu!